Esse é um dos meus discos preferidos Ah, cara Quase empatamos Eu peguei esse aí e troquei Esse aqui é o In Rock Troquei, eu ia pegar esse aí Sensacional esse disco É o primeiro com o Gillan, né? Esse é o primeiro com o Gillan Com o Gillan e com... É o quinto de Purple É o primeiro Primeiro com o Gillan E o primeiro com o Roger Glover? É Eles tocavam junto Numa banda que chamava Episódio 6, os dois Aí os dois já eram pro Gillan É, tem a Children's Time aqui Que é um puta plágio, né? Sim, eu vi Eu vi no teu livro É um plágio do It's a Beautiful Day It's a Beautiful Day é uma banda Que tem um disco só, né? Não, tem vários Eu tenho vários aqui Essa aí é outra Que eu preciso conhecer também Eu já ouvi Já ouvi É maravilhoso É, não é Eu acho muito bom É boa, mas não é Nada do outro mundo É só um o que eu estou E aí Que eu preciso encontrar É um o que eu estou Eu tenho um o que eu quero dizer